É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Nós é putão, mas é safado O bonde só cachorrão Nós é putão, mas é safado O bonde só cachorrão Quando rebola teu bundão Te sarro de pau durão Quando rebola teu bundão Te sarro de pau durão Quando rebola teu bundão Te sarro de pau durão Nós é putão, mas é safado O bonde só cachorrão Nós é putão, mas é safado O bonde só cachorrão Quando rebola teu bundão, te sarro de pau durão Olha essa puta da base gozana, ela me olha e me pede de pé Olha essa puta da base gozana, ela me olha e me pede de pé Toca a bucada, capuca a bucada Aí, DJ Lebitz porra, é o brabo mesmo, não tem jeito não Ninguém aqui no peixe, só material, 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 só material Mas é putão, mas é safado, o bonde só cachorrão, mas é putão, mas é safado O bonde só cachorrão, quando rebola teu bundão Te sarro de pau durão, quando rebola teu bundão Te sarro de pau durão, quando rebola teu bundão Te sarro de pau durão, mas é putão, mas é safado O bonde só cachorrão, mas é putão, mas é safado O bonde só cachorrão, quando rebola teu bundão Olha essa puta da base gozana, ela me olha e me pede de pé Olha essa puta da base gozana, ela me olha e me pede de pé Toca a bucada, cabuca a bucada Aí, DJ Lebitz, porra, é o brabo mesmo, não tem jeito não DJ Dino Beach What's up, my daddy, yo?